A prova! Uma resposta. Se tudo correr bem, construímos uma torre de avó outra vez. Esta terça-feira, saibam qual é. Às 19h, na Antena 3. O nosso convidado está impressionado com a promoção. É isso. É uma coisa espetacular. Sinto-me assim, é muito leitoral. Porque não ouves o programa. O programa tem sempre promoções espetaculares. Nunca pensei em fazer uma comigo. É uma coisa imponente.